Parente nosso que pegou o convite, que foi para o hospital, não voltaram mais com vida. Nenhum voltou, né? Então, nós próprios indígenas já não estávamos acreditando no branco, no nosso hospital. Fizemos remédio caseiro, remédio tradicional nosso. Eles não queriam saber do hospital. Se vieram para o hospital, eles iam morrer. O município, na verdade, ele não deu aquele auxílio para nós, povos indígenas. A gente tem se fortalecido, né? Porque a gente perde, sim, muitos dos nossos parentes que morreram foram idosos, mas não só idosos. A gente perde memórias, histórias, culturas com eles, mas também a gente está aqui para resistir por eles, né? Para a gente poder nunca sumir desse mundo. Para a gente hoje é muito claro que é uma agenda institucional o genocídio dos povos indígenas no Brasil. Porque, para o governo, hoje, a Amazônia é inabitável. E ela não é. Nós sempre estivemos aqui e sempre vamos estar aqui, defendendo o nosso território. A gente tem vários elos de comunicação com a terra, com a floresta. E eles não, eles só querem acabar com a nossa floresta, com nossos rios. E isso também é a nossa morte, né? Nós, indígenas, só estamos hoje falando aqui é porque a gente tem uma união coletivamente, né? O que é dor de um é de todos. Se dependesse do governo mesmo, os indígenas já não estavam mais falando. Nós estamos aqui fazendo um trabalho árduo, um trabalho de corrente, um trabalho de rede para salvar vidas e salvar a nossa casa, que é a floresta amazônica. Hoje a gente está chegando no nosso último dia de expedição. Nosso ponto final de destino é Tabatinga. A gente vai percorrer ao todo 1.600 quilômetros, onde a gente conseguiu deixar ajuda emergencial para oito cidades ao longo desse percurso. Foram aproximadamente 22 toneladas de materiais de saúde e materiais de higiene pessoal. A gente também conseguiu conversar ao longo de todo esse percurso com algumas lideranças. E o que a gente consegue ver é que, assim como tem sido ao longo de todo o processo, desde que o Brasil foi invadido por mais de 500 anos, os indígenas mais uma vez se recusam a morrer. Diante da omissão do Estado, diante de tanta violação de seus direitos, de invasões a seus territórios, conseguem articular toda uma rede de parceiros de solidariedade para conseguir ter condições de enfrentar essa situação.